Feitos a longo prazo no ADN e tudo As alterações Isso só vamos saber lá mais para frente Bom, mas então A conclusão desta nossa conversa é Porque às vezes as pessoas saem uma notícia Foi descoberta uma cura para o cancro Foi descoberta uma cura para o cancro Estão sempre a descobrir curas para o cancro São coisas diferentes então, se me permites Isso é um ponto diferente Durante 3 anos vocês não ouviram falar nada de Salmabs Zero De quê? De Salmabs, da empresa que eu vendi agora Zero, porquê? Em primeiro lugar, porque eu não precisava de criar Brand Awareness aqui em Portugal Eu precisava de criar Brand Awareness Junto dos meus investidos internacionais A Johnson & Johnson sabia quem nós éramos Por isso é que nos convidou Nós somos o primeiro laboratório europeu a fazer parte Da Johnson & Johnson em Nova Iorque Mas nós aqui em Portugal Não precisávamos criar Brand Awareness E muitas das vezes Há grupos que veiculam determinada informação Por necessidade Porque precisam de gerar alguma awareness para o que estão a fazer Porque precisam de levantar capital Porque precisam... E muitas das vezes é assim Que se faz nestas áreas E se me perguntam se isso está correto Eu evito fazer E não o fizemos Quando nós, por exemplo, anunciámos agora isto Vocês não imaginam A minha caixa de correio estava invadida com pessoas Com problemas reais Que depois... Para as quais eu estou completamente impotente Eu não tenho capacidade nenhuma de ajudar E portanto há aqui uma questão ética muito relevante Na forma como se comunica O nosso trabalho nesta área A gestão da expectativa, não é? A gestão da expectativa é crítica Mesmo pessoas altamente sofisticadas Que nos perguntam Mas isso é efetivamente um tratamento que eu posso utilizar já? Não Ainda estamos num processo muito diferente Não é? Eu diria que... Eu diria que estamos muito próximos de chegar agora à fase... Muito próximos na tua área daqui a 3 ou 4 anos Não, 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 não Este produto em particular não é um portíssimo Mas muito próximo Não posso falar em datas Porque também não... Mas eu diria que... Vai até que pretende rapidamente começar a tratar Certo, mas já disseste que é menos de 3 ou 4 anos Mas o meu ponto até era muito no facto de... Como nós falámos, o cancro são muitas coisas Há muitas coisas que é cana E às vezes há uma empresa que encontrou uma... Não sei quem, não sei o que mais Para um cancro Para um cancro específico Para uma coisa específica Para uma situação específica, não é? E por isso é que ficamos com a ideia que é Pá, nós não conseguimos curar o cancro Já temos cancro há tanto tempo E ninguém consegue encontrar uma cura Mas a verdade é que temos feito um trabalho Nos últimos 20 anos Tu dirias que o trabalho que temos feito E o que temos descoberto Realmente estamos a avançar ao ritmo Estamos a avançar ao ritmo especial Mas o ritmo que te satisfaz? Ou seja, alguém que é experto na área diz assim Não, nós estamos a avançar bem, não é? Estamos... Isto está a correr bem Acho que as imunoterapias vieram dar uma volta a isto também Aquele tratamento que, de alguma forma, tratou o Jimmy Carter O ex-presidente norte-americano Que são os queitrudas desta vida, etc Esquei? Esquei? Esquei o queitruda O Pemoralizumab, que é um produto... Especa lá isso O que é que é isso? É um produto que utiliza o sistema imunitário Para tratar e para reconhecer e redirecionar algumas células É basicamente isso Ou seja, nós antigamente tínhamos as quimioterapias Que basicamente era aquilo que eu vos dizia Mas sem um anticorpo Que é... Temos uma payload altamente tóxica E colocamos aquilo no doente E vai... Vai a floresta toda Vai o ramo e a floresta Vai o carelo, vai tudo, não é? Pronto Depois começámos a ter estas imunoterapias Que fazem com que o próprio corpo consiga responder E normalmente também se faz de forma combinada Com outros tratamentos Também temos um tratamento nos tumores líquidos Que é aquilo que nós chamamos As CAR-T Que são... Esses sim, são os únicos curativos até hoje Porque já passaram 10 anos E de facto resolveram e trataram com grande sucesso Tumores líquidos Mas o problema é que as CAR-T Precisam de um biomarcador altamente específico Das células tumorais ou dos cancros E isso nós já tínhamos conseguido encontrar Para os tumores líquidos Para os tumores sólidos Ainda não tínhamos conseguido Que é um bocado o que vocês fizeram Até agora E portanto nós tivemos a colaboração com a UPEN E com um conjunto de outras instituições E de facto Isso foi até uma das coisas que eu consegui fazer O carve-out Da negociação com a BioNTech E portanto nós vamos desenvolver E se decorrer bem também em Portugal CAR-T para essa área dos tumores sólidos Aproveitando este sucesso De alguma maneira Porque temos aqui a validação do que fizemos Por parte da BioNTech Que quer seguir uma determinada linha de investigação Com estes ADCs Com estas pêlutes tóxicas Com o nosso anticorpo Portanto no fundo o que tu estás a dizer Só para ver se eu percebi Simplificando é O que vocês conseguiram Foi criar um marcador Ou alguma coisa que se liga Aos sítios onde estão os cancros Isso E a partir desse momento Vocês têm lá um Digamos um conector Identificam o local Identificam o local Não só conseguem identificar qual é o local Mas têm lá agora um conector Que podem conectar lá qualquer coisa Exatamente E portanto agora podemos desenvolver Mini bombinhas Mini micro Mini Pecadinho das bombinhas Que vão destruir estas células Que vão criar novas coisas Porque nós já sabemos onde é que elas estão Em vez de por exemplo Na quimioterapia Que mandávamos para o corpo todo E até redirecionar para lá As células do sistema imunitário Que é o que acontece com os CAR-T Nós pegamos as células dos doentes Do sistema imunitário Colocamos dentro dessas células Um bocadinho à semelhança Do que se faz com Por exemplo Nos biorreatores Ou nos RNAs Colocamos lá dentro dessas células Outra vez a nossa carga A genética do anticorpo E para fazer com que Com que essas células T Do sistema imunitário Expressem na sua superfície A chave Esse conector E depois voltamos a injetar no dente Ou seja O que nós estamos a dar É uma espécie de chave O anticorpo Se o anticorpo for a chave Que se liga à célula tumoral O que nós estamos a dar Ao sistema imunitário E às células do sistema imunitário A chave Para que elas depois De injetadas de novo Possam ir lá A chave do sistema imunitário Encontrar a fechadura e abrir E matar só especificamente Aquelas células Porque senão elas passavam Indiferentemente ao lado Das células tumorais E não se ligavam a eles Porque não os reconheciam De alguma maneira Portanto assim Nós estamos a dar-lhes Essa ferramenta E eles automaticamente Vão direcionar-se Portanto isso é algo Que por exemplo É uma outra alternativa Aquelas bombinhas E cria memória No sistema imunitário Mas essa é a área Em que vocês vão trabalhar agora? Esta é a área Que nós estamos a trabalhar Agora também na parte da oncologia Ou seja No fundo é A partir do momento Tiveram na fase Em conseguir identificar O local onde está o tumor Onde estão as células cancerígenas Já se consegue fazer Alguma intervenção a isso Mas ainda pequena Pois visto Ainda é relativamente limitada Não é? Não, já é bastante Mas vocês querem Ter uma ação Muito mais Eficaz Para que Provavelmente Para situações diferentes Para situações diferentes Em que por exemplo Em que possa Sacionar o próprio Sistema imunitário Ou seja Na realidade É menos intrusivo Não é? É diferente Sim Porque não tem essa toxina Assim por um lado Mas estas terapêuticas Têm o seu grau de risco Obviamente são terapêuticas Personalizadas E que normalmente Que são muito mais caras Do que as outras Porque requer De onde tem que estar Internavo Uma espécie de SCO São coisas diferentes Temos que lhe mexer ali Um sistema imunitário Mas o que é certo É que não há ainda Soluções para isto E isso é relevante Por exemplo Há bocadinho falávamos Das recidivas Se o nosso sistema imunitário Ganhar alguma memória Então se calhar As recidivas São menores E se calhar Há determinado tipo De cancros Que são muito difíceis De tratar E que O tratamento Pode ser bastante agressivo Aqui neste caso Nós podemos ajudar De facto O sistema imunitário Do documento A reconhecer E portanto Isto terá Obviamente Um autocâmbio Mais favorável O sistema imunitário Obrigado.